Música Neste domingo estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão Corujão. Música Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente. Música Em cima do TX é o que há. Olha o São Grosso aí. Música 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 Música